Tem um time que no segundo turno tá ainda melhor do que o Timão. Eu tô falando do Colorado, o melhor time do segundo turno, não perde. Há 16 partidas e a vítima do dia, lá em Porto Alegre, lá no Beira Rio, foi o Bragantino. Pior time do retorno. Foi o confronto entre o melhor e o pior time do retorno e o resultado esperado. Goleada colorada que será contada agora pelo Gustavo Berton. Fã do esporte, o Inter venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, goleou o Bragantino por 4x1. E chega a 16 jogos de invencibilidade nesse Campeonato Brasileiro, sendo 12 vitórias e 4 empates. Vitória aqui no Beira Rio, que colocou o Inter na terceira colocação na tabela. É verdade que Flamengo e Fortaleza ainda vão se enfrentar. E deixou o Inter também a 5 pontos dos líderes Palmeiras e Botafogo. É verdade também que as duas equipes ainda vão se enfrentar nos próximos dias. Mas a proximidade dos líderes me acendeu uma chama no Beira Rio. E claro que, mais uma vez, o técnico Roger Machado foi perguntado sobre isso. A gente acreditou desde o primeiro momento. Quando a gente começou o Campeonato de Recuperação, a gente colocou como metas imediatas de curto e longo prazo. Que era você, ao ter um bom aproveitamento dos jogos atrasados, fazer um bom aproveitamento como local, jogando dentro de casa. A gente sabia que nos colocariam na primeira página e, a partir daí, começar a construir outros elementos. Da busca da Libertadores, num primeiro momento. Depois de alcançar a Libertadores, a gente, o mais rápido possível, buscar a fase de grupos. Isso ia nos colocando na briga e mantendo a chama acesa da possibilidade de vislumbrar o título. Por que não? Se matematicamente que é possível. Mas se a gente não fizesse a nossa parte, de nada adiantaria. Claro que, surpreendentemente, 16 jogos de invencibilidade, a qualquer momento que você vê, isso faz com que o otimismo aumente. Mas não é um otimismo exagerado em função de jogos aleatoriamente. Em função de muita construção sólida, de resultados construídos dentro de campo, com muita organização e empenho. Nesse domingo, aqui no Beira-Rio, nessa vitória em frente ao Bragantino, foi o primeiro jogo que o Inter marcou quatro gols no ano. E, aliás, o Alan Patrick, no primeiro gol colorado, o gol de pênalti, fez o gol de número 600 do novo Beira-Rio. Algumas marcas aí no Internacional, que teve como grande protagonista o Wesley, que é um dos artilheiros do Inter nessa temporada. O Inter, como eu falei, é o terceiro colocado nesse momento. Na próxima rodada, enfrenta o Flamengo. Próximo jogo do Inter é contra o Flamengo, no Maracanã, sem o Rafael Borré. Rafael Borré, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Roger já confirmou o Ener Valencia lá na frente. E, provavelmente, contando com o retorno do Thiago Maia. Esse jogador foi liberado pela Comissão Técnica Colorada para problemas pessoais. Mas ele deve estar de volta nessa partida contra o Flamengo. O fato é que o Inter empolga, chega a 16 jogos de vencibilidade. E vai garantindo aquele que era o seu principal objetivo. A vaga direta na próxima Libertadores da América. Um abraço, até mais. Outro para você, Bertonzitos. Praticamente garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores ano que vem, sem precisar passar por dois mata-matas no ano que terá um calendário peculiar ainda mais rigoroso. Olha lá os números de Internacional 4, Bragantino 1. O Inter com um pouco mais de pós-tribola, 54% a 46%. Bem mais finalizações, 16 a 5, corretas, então 7 a 1. Grandes chances, 6 a 1. Ações na área rival, 30 a 14, mais que o dobro. Escanteios, aí o dobro, 8 a 4. Voltamos aqui para São Paulo. teve eleição para...